Estão acionadas, a partir de agora é com a direção de prova, e a partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima, aceleramos juntos com a Stock Carac Interlagos, larga bem o Gabriel Casagrande e Cesar Ramos vem pra cima do Rubinho, já coloca por dentro pra tentar a segunda posição, o Bruno Batista vem junto com ele, mantém ali a quarta posição, Rubinho na segunda perna, vai mantendo a segunda posição e vai esparramando o Rubinho. Cesar Ramos vem junto com ele, apertado por ali, ganha a segunda posição, o Bruno Batista aproveita pra ser o terceiro colocado, já tem pedaço de carro voando ali na saída do S. Aí vem eles pra largada da corrida 2 aqui em Interlagos, luzes vermelhas estão acesas, elas vão se apagar, e a partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima, aceleramos juntos pra corrida 2 aqui em Interlagos. Larga bem o Ricardinho, o Rubinho já vem por dentro pra tentar ser o segundo, vai disputar a curva, vai disputar a freada aí com o Felipe Fraga. Eles vêm lado a lado, o Gaetano de Mauro também vai se defendendo ali do ataque do Denis Navarro.